Vamos ficar à vontade, então. Obrigada. Olá, tudo bem? Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho dos módulos de segurança do Kernel. Eu sei, tá escrito errado na minha mensagem animada, lá no grupo, que eu disse módulos, módulos, sei lá como é que eu escrevi, mas o certo, na verdade, é módulos, módulis. Agora eu sei que tava errado. Eu vou... Pera que eu tô tentando chariar. Entire screen. Falau. Aparentemente, vocês estão vendo. Se vocês não estivessem vendo, se vocês não estiverem vendo, é só vocês falam aí. Ah, tá. Ótimo. Beleza. É, então tá. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Ai, gente, eu sou muito ruim nesse negócio de tecnologia. Ai, ele abre uma coisa nova, entendi. Ai, tem outra coisa aqui. Ai, meu Deus, por que eu tenho tantas abas? Ah, não! Tá. Deixa eu apagar essa daqui. Não, eu vou mandar ela pra lá. Pronto. Desculpa, gente. A confusão é que eu deixo muitos workspaces abertos. Enfim. Agora tá certo o nome. Então, eu sou a Bruna e eu faço parte do FUSP, que é um grupo de alunos igual a Lika Camp, só que a gente não contribui só que a gente não contribui só pro Kernel, né? Tem uma galera também, tem uma galera que contribui pro GCC, tem uma galera que contribui pro Git, enfim. E... E... Mas... É... É na USP, não é no Unicamp. Então... É isso. Bom... Bom... Primeiro de tudo. Tá, o que é o LSM? Ele é um framework. Pô, legal. E aí? Por que que eles existem e tudo mais? Bom... Bom... A ideia era conseguir criar um... Eu não sei se fala isso de um jeito bonito, mas... Mandatory Access Control. Módulos desse tipo, que são muito mais restritivos e melhoram as... Como é que é o nome daquilo? Políticas de acesso, tem umas políticas de acesso mais restritivas do que o que a gente tá acostumado, que é aquele de... Do Linux normal, né? De ter um grupo, e aí tem um grupo usuário, tem um grupo outros, tem um grupo sudo, e aí quem tá dentro do grupo usuário consegue ver as coisas, mas não pode escrever no outro grupo, tal, e tudo mais. É uma coisinha um pouco mais complicadinha do que isso. E... Aí, beleza. Ah, a gente quer fazer uns negócios assim, né? Vamos melhorar o serviço... O serviço... Ah, eu que doida. A segurança aí do kernel, né? Então, bora. Só que assim... Você faz um módulo desse, e você vai colocar kernel. Ele atua em kernel space. Então, meio que assim... Você vai ter que mudar muita coisa pra colocar ele lá. E isso não vale a pena. Né? Porque é só uma coisa. Um módulo específico, você vai mandar um monte, e o kernel só por causa de um módulo. Aí criaram uma framework, que aí ela lida com o kernel e tudo mais, e aí tem os módulos específicos que vêm em cima dela. Que é isso aí que eu falei. Não é um... Aí no final. Que não é um módulo, né? É um conjunto de módulos. Mesmo tendo módulo no nome. Tá. Eu achei isso muito interessante. Que surgiu no NSA com o CELINUX em 2001. Eu não sei porquê, eu não fui atrás, mas surgiu aí. E o CELINUX, ele é muito conhecido. Então, assim, várias pessoas usam, várias empresas e tudo mais. Eu não uso porque eu não uso nenhum. Porque eu não entendo essas coisas, não. Mas, um dia quem sabe. O que que acontece? Voltando pro LSM, A NSA fez o CELINUX. Chegou pro Linnus Torvald e falou assim, Ó, o kernel tava na versão 2.5. Ó, eu fiz esse negócio aqui, ó, que legal. Aí ele olhou assim, e aí ele falou exatamente o que eu tinha falado antes. Ah, mas é uma coisinha só. Você tem que mudar o kernel, muita coisa no kernel. E aí vai chegar outro, você vai ter que mudar muito. Vai ter que ficar mudando o kernel o tempo inteiro. Não. Se curte. Aí, eu não lembro se foi ele ou um grupo de pessoas com ele, né? Eu não sei. Mas, teve um grupo de pessoas que começou a trabalhar numa framework pra eles poderem colocar esse módulo. E aí, em 2003, no kernel 2.6, eles colocaram a framework, o módulo, e todo mundo ficou feliz. Então, mas como é que funciona? Essa daqui é a... É... Como é que fala? É a imagem... Bom, é o jeito que o negócio funciona. O que que acontece? A gente sabe que no nosso computador, né? Tem o... No nosso computador. No Linux. Tem o User Space. E o Kernel Space. Certo? São divididos. Porque esse daqui, teoricamente, o usuário não tem acesso. E aí, o que acontece? Em Kernel Space, é que acontecem as coisas do kernel. E tem uma interface pra falar com as aplicações aqui em cima. Que são do usuário. Que estão em User Space. Aí tá, tudo bem. Até aí, beleza. Só que aí... O que que acontece? Tem algumas... Algumas aplicações, ou algumas threads, sei lá. Qualquer coisa. Que quer acessar um pedaço que não pode. Ou que tem acesso restrito. Então, ele vai passar pra cá. O kernel vai dar um request aqui. Security Mode. Vai checar as políticas. E aí, ele responde. Se pode ou não pode. Então, é mais ou menos assim. Tipo, tem Skull. Aí, o Node Search. Aí, se checa o erro. DAC Checks. É o que eu falei pra vocês antes. Que era um jeito de... De política de acesso. Que são os grupos, né. O grupo de usuários. Aí, tem o grupo outros. Aí, você cria o que você quiser. Então. Aí, tem as... Como é que fala? Não é? Checagem, lembrei. Aí, tem a checagem dessa parte. Então, só vai pro LSM. Quando... Se essa parte, assim... Dê certo, teoricamente. Então, se for um erro mais... Assim... Não um erro, assim, sabe? Mas se for uma... Uma tentativa... Bem simples, assim. Ela não vai nem chegar no negócio. Aí... Vamos lá. Aí, depois disso, chega aonde? LSM Hulk. Aí, você chega e fala. Pô, legal. Você tá me falando aí de LSM e tal. Mas o que é um Hulk? Pois é. O que é um Hulk? Aí... Eu pensei numa analogia maluca. Mas... Eu acho que pode ajudar. O Hulk é um gancho, certo? Ele... Imagina como um anzol. Aí, tem um pedaço específico. Que eu não... Que eu quero fazer um acesso restrito. Que eu quero manejar e falar. Quem que vai poder entrar e quem não vai. Então, o que que eu faço? Eu coloco meu anzol lá. E aí, eu fico com a minha vara de pescar. Aí, quando chega uma treta... Sei lá. Qualquer coisa que chega lá. Eu vou puxar com a minha vara. Aí, eu vou olhar. Aí, eu vou falar. Aí, eu vou fazer, né? O que eu quero, porque... Né? Sou eu que mando nesse negócio. Aí, eu olho. Ah, não. Tá. Tudo bem. Esse pode. Ou... Ah, não. Esse daqui não pode. E aí, que é exatamente isso aqui. Então, isso... Mais ou menos... É tipo um... Eu não sei se eu posso falar exatamente isso. Mas esse request aqui é tipo um hook. É... Tá. Tem umas... Umas coisinhas legais. Que eu queria mostrar. Deixa eu ver se já tá aqui. Sim. É... Bom. Como eu falei no começo, né? Eu... Não uso nada disso, né? Só uso coisas mais simples. Porque são as coisas padrão. Porque eu não entendo direito. Ainda. Então, eu fui atrás pra saber... Ah, tá. Mas o que que eu tô usando? Então, se vocês quiserem aí descobrir o que que vocês estão usando, é só dar um catch nesse arquivo aqui. No barra sys, barra kernel, barra security, barra lsm. E aí, ele vai falar o que que vocês estão usando. No meu caso, tenho capability, lockdown e ama. Capability, aparentemente, é uma coisa que tem... Que é obrigatória ter em todos. Não sei se todos os kernels... Eu não lembro direito. Desculpa. Aí, o lockdown e o yama, eles vêm na ordem em que eles têm que ser checados. Ou seja, o lockdown depende do capability e o yama depende dos outros dois. Mas o yama, ele é como se fosse um grau a menos do lsm, do selinux, por exemplo. É isso. Ah, um outro exemplo de lsm é o apparmor. Eu acho que é do... Eu não sei. Mas tem alguma... Alguma distribuição que usa. E... Esse, sim, é um lsm. O que mais que eu ia mostrar? Ah, é. Eu ia mostrar também. Sai. Sai. Eu achei interessante... Essa... Eu fui atrás da biblioteca, né? De hooks do lsm. Porque eu fiquei curiosa. E aí, na biblioteca tem... Tem as definições... Tem as definições de todas as struts e tudo mais. E eu achei, assim... Bem legal. É... Tem, assim... O jeito que ele aloca e tal... E eu achei bem interessante. Então... Eu vou... Eu vou... Ou não. Mas eu vou... Em algum momento... Parar pra estudar isso daqui mais a fundo. Porque, por enquanto, o que eu vi... Foi só... A struct da lista mesmo. E... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Muito bom esse blog, gente. Inclusive. Como na mensagem lá do Telegram... Eu tinha falado que eu ia falar... Por que que o Linux é mais seguro... Então eu vou dar aqui três... É... Cinco motivos. Então vamos lá. Primeiro... O Linux, ele é infalível. Mas... Por causa desse esquema de privilégios. Tipo... Os usuários... Eles não têm privilégios de root. Como no Windows tem. Ah! Ah... Dois. Ah, passou o dois. Cadê? Ah, tá aqui em cima. Ah, engenharia social. Ah... Os vírus e tal... Eles são... Pra convencer o computador... Que ele tem que fazer uma coisa... Que na verdade ele não tem, né? Que fazer. Tipo... Ah! É... Olha que bonitinho... Esses cachorros. Aí você vai lá e clica e... Só que... A maior parte dos... Dos... Usuários de Linux, de novo... Não tem acesso ao root. Então não adianta ele clicar em qualquer coisa. Porque... Ele não vai conseguir acessar nada do kernel. E tem um efeito na monocultura. O que é muito triste. Porque o Windows, ele ainda... É... Domina o mercado. O mercado. Então... Fica difícil, né? Porque eles... É... Software privado, né? Com aquela... Aquela imagem de... É... Como é que é? É... Eu esqueci. Tem uma frase. Bem bonitinha que fala isso. Mas é tipo... Esconder... Pra... Proteger. Algo do tipo. É... Que é assim, né? Que é justamente isso, né? Esconde o código, não deixa ninguém ver e tudo mais. E aí o Linux fica, né? Triste e de fora. O que é triste. Bom. O tamanho da audiência. Com certeza, o que eu acabei de falar, né? A monocultura do mercado reflete, na verdade, o contrário, né? É consequência do tamanho da quantidade de pessoas que usa, né? Que é bem grande. É... Então... Pensa assim... Quanto mais pessoas estiverem usando... Mais gente vai querer entrar em coisas aleatórias. Porque ela vai ter várias opções. Porque são várias pessoas. Então, tipo... É uma coisa que muita gente usa. Todo mundo usa. Ah, então... Então, provavelmente eu vou fazer um vírus ali pra... Pra esse negócio. Porque todo mundo usa mesmo. E esse aqui... Do Linus. Que ele chama de... Linus Law. Que é... Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Que é basicamente assim... É... Se tiver... Um monte de gente olhando... Procurando por um problema. Ou... Muitas pessoas olhando pra uma coisa só. Elas vão conseguir achar os vários problemas. Se não tiver ninguém olhando aí... Não vai achar nada. E vai falar... Nossa, só a turma funciona assim. Porque ninguém tá olhando. Tá... E... Acho que é isso. Eu falei que ia ser curtinha. Desculpa, gente. Mas foi o que eu aprendi. E eu... Pretendo aprender mais, inclusive. Mas muito obrigada. É... Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou adicionar alguma coisa ao que eu falei? Ou corrigir alguma coisa? Eu queria perguntar alguma coisa. Uhum. Uhum. Tá dando o eco da minha voz. Daí tá um pouco estranho. Mas eu vou falar, tá? É... Você chegou a mexer com o framework que você mencionou no início da apresentação? Eu não sei se eu entendi. Porque a minha conexão oscilou um pouquinho. Uhum. Então. O framework é o Linux Security Models. E aí... Não. Tudo bem. Mas você mexeu com ele? Ah, não. Eu não cheguei a mexer por as mãos nele, não. Tá. É a única coisa que eu fiz pra estudar esses pedaços de código da... Daquela biblioteca que eu mostrei. Ah, beleza. Tá. Eu não entendi se tinha sido... É que realmente ficou oscilando, sabe? Eu não sei se eu entendi direito. Mas... É... Eu não entendi se tinha sido uma parte de algum projeto do Flusp, alguma coisa assim. Ah, não. Eu só tava apresentando o Flusp mesmo pra quem não conhece. Ah, boa. Ah, entendi. Tá bom. Era só isso mesmo. Legal. Legal. O Bruno falou que o C-Linux e o Yama acham que eles estão sempre habilidados. Sempre habil... Habil... Eu não sei ler. Habilitados. Isso. Obrigada. Não, é... Eu... Acho que... Esse Linux eu tenho certeza que é... Acho que a maioria, se não todos os Linux, esses mainstream, né? Fedora, Ubuntu, tal, tal, tal. Eles sempre estão habilitados. Então ele fica rodando por baixo com as políticas padrões deles. E o Yama, ele é um LSM interessante que ele, na verdade, o... O S-Linux, ele trabalha nesse sentido de Mac, né? O... Meditory Access Control. Pra arquivos e capacidade... Um pouco de capabilities. E o Yama, ele faz... Ele... Ele é estranho, porque na verdade ele tenta bloquear acesso quando faz tracing. Igual quando você roda um S-Trace em UserSpace pra ver o que um programa tá chamando. Qual Syscall tá chamando. Esse Yama é mais ou menos isso. Mas pensa que dentro do kernel você tem pontos que você pode fazer tracing. E se você vai seguindo esse tracing, tem certos momentos onde você consegue saltar de um programa pro outro. Você consegue fazer um tracing de um tipo de outro. Fazendo o tracing desse programa dentro do kernel, de repente eu salto pro outro, porque fez uma chamada muito louca. Aí o Yama é o que bloqueia isso. Eu como usuário, mesmo que root, fazendo o profiling do kernel em algum ponto, eu caio pra um outro processo. E eu consigo ver o que o outro processo está executando. O Yama, ele trabalha a nível de... Eu não sei como eles chamam isso. Se é profiling, se é... Sei lá. Mas é engraçado, Yama. Uma coisa meio sofisticadazinha. Acho interessante. Então, uma coisa que eu queria falar. O meu... Eu uso o Art Linux, né? E aí eu não tenho o C Linux. Porque não vem por default. Então, aí eu achei que não vinha naturalmente. Aquele negócio, né? Que você acha que o seu é igual de todo mundo, né? Desculpa, gente. Então... Eu cometi a mesma coisa. Eu achava que vinha. Então, aparentemente, tem. Acho que só pra... Um outro adicional. É que o LSM, ele trabalha os hooks dele. Geralmente é quando você faz, por exemplo, alguma system call. Você vai fazer um read, um write, algo do tipo assim. Ele dentro da... Se vocês entrarem no código da system call, que eu... Vamos supor, o read, entra lá onde está o código de definição dele. Existem as funções. Antes de eles entrarem na função exata do read, existe um security kernel read, ou security read kernel. Algumas coisas do tipo. Que é justamente o hook. Então, sempre que você entra, a chamada do system call entra, ele pula pra esse security alguma coisa. Digamos, security asterisco. Que vai pra o hook. Aí no hook, ele faz a checagem das políticas. Ver se o arquivo, ele tá num ponto onde poderia estar. Se ele... O usuário que tá rodando. Qual é o ID. Qual é o... O ID efetivo. Dependendo de qual é o LSM que vai rodar. Mas pode ativar, tipo... Tem algum... Se eu não me engano, o Slinux, ele é concorrente com o App Armor. Então, você não pode ativar os dois ao mesmo tempo. Se eu não me engano. Mas você pode ter, tipo, igual o Slinux, o Yama. Aí eu acho que eles consideram o IMA também um outro. Você pode ter os três tudo habilitado. E cai tudo. Faz as checagens de política de cada um deles. Pra, então, bloquear ou permitir acesso. Aí jogar na verdadeira função do read. Da system call do read. Então, o hook fica bem no início. É por isso que ele é o... Foi um hook lá no início. Literalmente, entrou a chamada. Pega o gancho. Espera aí, garoto. Aí vê o que tem que fazer. Dependendo, ele joga fora. Senão, ele permite passar. Eu não entendi esse hook aí. Na verdade, não sei se é o hook também. Você está confundindo as coisas. Mas eu achei engraçado que na figura que ela mostrou lá. Mostrava que as políticas de segurança ficavam no kernel. É no kernel mesmo? Eu esperaria que isso seria configurado no espaço de usuário. Ele é em espaço de usuário. Você pode ter... É um pacote. Esse não é o Slinux. Eu não conheço muito o Slinux. Eu conheço do IMA, que é onde eu mexo mais ou menos. Mas o Slinux, ele tem um pacote de políticas padrões em user space. Só que a hora que o kernel buta, o sistema buta, ele dá um load nessa política de segurança. O Slinux, ele é independente de ter algum root.fs rodando. De algum file system rodando. Então, sempre que entra, tipo, deu o load no file system, ele dá um load nesse... O kernel lê esse arquivo e faz também algumas políticas padrões internas do kernel. Tipo, essa política, ela é a versão atual, é a versão correta. Porque tem versionamento da política. Aí, ele faz o load de memória daquilo dentro do kernel, protege, tranca, coloca como se fosse um read only. E a partir, durante o tempo de execução do sistema, aquele fica como as políticas do sistema. Mas aí, daí, fica em kernel space. Você pode definir user space, mas para o próximo boot. Eu não sei se o Slinux tem como fazer em run, atualizar sem dar reboot. Eu sei que o IMA não tem. Você tem que dar um reboot na máquina, com um novo, na nova política. Mas, basicamente, é assim. É, pelas pesquisas que eu fiz, realmente, todos eles, não é só o Slinux, você tem que dar reboot na máquina. Porque ele tá... Não dá pra você colocar o módulo depois, assim, sabe? Tipo, em Zoology, aí você põe. Tem que ser na hora do boot. Então, sim. Você tem que rebootar todas as vezes pra fazer aquilo funcionar. Do jeito que você quer. Ô, Bru, é... Outra pessoa. Vocês chegaram a ver como que faria pra contribuir com o framework? Tem algum pacote específico? Tipo, tem algum subgrupo específico do kernel? Não sei. Ah, eu acho que o Bruno vai saber falar mais que... Fala aí, Bruno. Tem, sim, tem. Eles chamam... Tem, tipo assim... A lista de e-mail deve ser separada. Geralmente, cada LSM tem uma lista de e-mails específica. Mas existe uma genérica, que é a Linux Security Modules, arroba... Vai querer isso. Deixa eu ver aqui como que é. Arroba o vgir.kernel. Deixa eu copiar aqui. Você pode acompanhar o que é feito lá. Ele tem tanto modificações de... Do próprio infraestrutura do LSM, do framework LSM, como também modificações específicas de cada uma delas. Geralmente, o pessoal, tipo, ah, vou fazer uma modificação no Yama, encaminha tanto para a lista de e-mails do Yama, como esse aí que eu te mandei. Então, você consegue ficar meio por cima de tudo que está rolando. E, geralmente, cada um desses LSM, em geral, eles têm algum pacote user space, justamente para dar load no... Algum mecanismo de load, ou de modificação da política, ou, então, algum tipo de espaço, alguma aplicação que você consegue fazer interações com esse LSM. Igual o Yama que eu trabalho, ele é, tipo, voltado para a parte de integridade. Ele faz... Ele tem políticas baseadas em integridade dos arquivos. Então, quando você vai executar, ou ler, ou escrever um arquivo, ou um binário, ou seja o que for, óbvio, tem limite, mas... O que você vai fazer de executar de ação em cima de um determinado arquivo, ele checa a integridade daquele arquivo e vê se ele coincide com uma lista especificada no momento do boot. Ele checa se a lista coincide. Ou se o checksum coincide. Aí ele tem esse IMA em específico, tem uma aplicação em user space, e você consegue, daí, tipo... Eu entrei mesmo nessa IMA, contribuindo com a IMA pela user space. Porque eu estava... A gente foi usar o programa, rolou um bug muito louco, aí eu deixava mais isso aí. Era um bug de, tipo, de help, e a partir daí eu comecei a entrar pela user space. Aí eu caí no kernel depois, na parte desse IMA. Ah, entendi. Nossa, muito obrigada. Não é, né? Eu tenho mais perguntas, Bru. Desculpa, eu posso fazer? Sim, acho que sim. Nada. O que eu mais queria é que as pessoas ficassem perguntando as coisas para a gente falar. Nossa. Não, tudo bem. Então, você pode apresentar de novo e colocar no slide que tinha um fluxograma, que eu acho que você até perguntou. Como é que é o nome? Tá, peraí. Deixa eu mexer aqui. Como é que é? Entar? É, se não for, eu te atrapalho muito. Não, pode não. Eu só estou procurando aqui um negócio onde que faz, porque eu não sei mexer direito no Meet, acho que eu não uso muito. Nesse aqui ou nesse aqui? Nesse daí. Acho que era isso. Então, eu até perguntei aqui para o Bruno o que era esse DAC, mas, pelo menos, não era o que eu estava achando que era, ele faz até mais sentido ser o que ele falou. Com certeza, até porque, provavelmente, o Bruno sabe mais que eu, então, ele deve saber que é isso aí mesmo. Mas, eu fiquei meio intrigada, tipo assim, beleza, a system call, a gente abre uma syscall, aí tem o search, e, e o que que é exatamente esse check desse erro, e, e depois, esse discretionary access control, ele, ele, na verdade, que, que, que acesso que é ele, sabe? eu fiquei meio confusa nessa parte, eu não sei se é por causa da minha internet, mas é isso. Eu não sei se eu entendi o que que você perguntou. Não, é, tipo, quais são os erros que eles checos, e o que tipo de input você dá para esse DAC? Então, até onde eu sei, Bruno me corrija, são as coisas que o SEO faz, tipo, normalmente, para qualquer coisa na vida, assim, sabe? Faz parte do SEO. Fazer essas coisas, quando eu chego a uma system call. Ah, ok. Eu não... É, tipo, essa parte, basicamente, eu acho, não sei se é bem isso, o que que seria, esse erro check, mas eu acho que é bem que você conheceu, porque a Bruna falou, tantos erros de... Quando você faz o iNode search, você está entrando no file system, você procura pelo iNode, e do iNode você vê qual é o arquivo, o diretório, blá, blá, Aí, se dentro desses iNode, nesse search, teve algum erro, do tipo, arquivo não existe, arquivo inválido, caminho não existe, esse tipo de coisinha, bem como o ID que está acessando é o ID inválido, tipo, o ID do usuário é um ID inválido, esse tipo de erro, acho que é um erro meio genético, pra quando você vai acessar o file system de algum jeito, eu acho, né, pela ordem das coisas ali. Ah, entendi. Não, tudo bem, então, acho que eu tenho que dar uma olhada melhor nessa parte do Cisco. É que depois tem o DAC, dei o DAC, igual a Bruna comentou também, que é basicamente a checagem de se o ID do usuário que está acessando é o mesmo ID do owner, do dono do arquivo, ou do grupo, o ID do grupo que ele pertence, é o mesmo do dono do arquivo, se ele tem permissão pra acessar ou não tem. Ele é, tipo, bem aberto, né, ele, o DAC, ele não é tão, a granulidade dele de checagem não é tão, como posso falar, não tem tanta granulidade, é bem, um escopo bem amplo. Então, tipo, o ID do usuário é o mesmo que o do arquivo, do dono do arquivo? É, então pode entrar. Ah, o grupo dele é o mesmo ou tem autorização, ou ele pertence a algum que tem autorização pra acessar o arquivo? É. Ah, não, então tá ok. Aí depois que checa esse DAC, que é essa parte mais ampla, essa checagem de segurança mais ampla, ele vai pro MAC, né, ou MAC, que aí é o mandatory, que na verdade é quando você abre o usuário, abre o arquivo, abre no sentido, tipo assim, pega ele, todas as estruturas de dados e começa a ver campo por campo. O usuário tem acesso ou a capacidade, ou capability lá pra acessar esse ponto do arquivo ou esse ponto do sistema, porque pensa que no Linux tudo é arquivo. Então, por exemplo, você quer acessar, fazer um ping, um simples ping, que você tem que fazer na internet, você precisa de um capability, putz, eu não lembro do nome, era network, alguma coisa. Então, por mais que você tenha acesso ao programa ping e você pode usar o ping como usuário normal, o seu usuário ainda tem que ter essa capability, que na verdade faz parte desse controle de acesso mandatório, né, que é o mais, o mais, granulidade bem menorzinha. Embora o ping você tenha acesso pelo DAC, o seu grupo tem acesso pelo DAC, você pode acessar pelo DAC, ainda tem o MAC, o mandatório, que você tem que conferir. Tem capability, tem, sei lá, com os outros checkings que eles fazem, mas essa é a diferença do DAC pro MAC, no caso, ou DAC e MAC. é a granulidade, com fine-grained, eu tô tentando achar, por isso que eu tô engasgando, tô tentando achar a tradução pra fine-grained, mas a granulidade do negócio é diferente. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Depois, se você puder deixar disponível a apresentação, Bru, que eu vou querer estudar um pouquinho mais essa parte. mas obrigada, gente. Sim, sim, inclusive, ai, eu mostrei o último slide pra vocês, que tinha os links das coisas. Cara, eu acho que não. Nossa, não, então eu vou mostrar, eu tenho que mostrar. porque tem uns sites muito legais que eu achei. Ah, não, não é isso aqui que eu... Entire Screen. Foi isso, né, gente, eu acho que ela foi direto pra um blog, não foi isso? Não, é esse aqui, que é o... Ah, tá. Eu tava falando que esses aqui foram os sites, dois sites, os mais, né, legais que eu achei, e tava falando sobre isso. A parte 2 ainda não existe, o que é muito triste. Mas tudo bem. Esse aqui é um vídeo que eu achei muito legal, que ele é da Linux Foundation, que é uma pessoa explicando... É 50 minutos da pessoa explicando sobre a LSM. É bem legal. Bom, esse daqui é o finalzinho, só pra... pra piadinha, né, pra gente dar uma risadinha, mas todo mundo sabe que o Windows não é muito legal. E aí eu coloquei o site do Flusp, e o e-mail, a lista de e-mail do Flusp pra quem quiser, se alguém quiser participar ou alguma coisa. A gente tem grupo no Telegram também, que nem a Erika Camp. Aí tem os nossos contatos, essas coisas todas, lá no site. mas eu acho que eu... Eu vou mandar também o arroba do grupo, no Telegram. Mas enfim. É, aí tem esses sites aqui, aí eu vou... Eu pretendo disponibilizar os slides, sim, pra vocês poderem... Poderem ter acesso a esses sites legais. Nossa, obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta aí? Alguma coisa? Vou parar a gravação aqui, então. Obrigado pela apresentação, Bruno. Obrigado. 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 ora